Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez aqui pra mais um episódio da nossa série Em Busca dos Dogs, gurizada. Pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente, calma aí, pegar esse dogs aqui, gurizada. O dogs tem que vir na cesta básica, cara, que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte, beleza? Hoje aqui eu vou botar Avant, Caçador Assassino e cesta básica, beleza? E a classe que eu vou jogar hoje aqui, na semana passada eu acho que eu trouxe episódio. Se eu não me engano eu joguei Descaragar, então hoje eu vou jogar com a classe de Emitar aqui hoje, beleza galera? Vou colocar aqui estoque e silenciador apenas. E vou colocar mais uma série de vantagem 3, pra eu poder utilizar aqui o Engenheiro pra mudar o streak que vier no Car Package, beleza? Só lembrando galera, que hoje de manhã eu postei um vídeo aí pedindo ajuda de vocês. Então caso você não tenha visto, cara, vai lá, que é muito importante você assistir aquele vídeo. Se você gosta de mim, vai lá dar uma morada naquele vídeo, beleza? E no último episódio galera, eu trouxe apenas uma partida aqui do Em Busca dos Dogs. Alguns de vocês comentaram pra me trazer duas. Então velho, eu vou trazer duas partidas nesse episódio aqui, mas eu quero que você já deixe o like agora galera. Vamos tentar bater 400 likes, que se nós bater 400 likes nesse vídeo aqui, no próximo Em Busca dos Dogs, também será duas partidas, beleza? Então eu vou dar um pequeno corte, vou procurar uma partida e quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Hijacked. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui então. A partidinha vai estar no começo. Vamos ver se não é gringo, né cara? Tô gravando aqui agora 8 horas da manhã. Tinha apenas 5 mil pessoas jogando mata-mata em equipe. Tá 3 barra, 4 barra, 3 barra. Quando fica oscilando assim fica meio ruim, mas vambora galera. Vamos ver o que a gente consegue arrumar, não dá pra reclamar. Só vamos, né filho? Vamos tentar pegar algumas coisas aqui. Vamos ver se a gente pega aquele primeiro cara aqui. Não apareceu, vamos ver se ele vai aparecer lá. Vai aparecer, viado, cadê ele? Não apareceu ninguém. Opa! Tem um cara embaixo, tem um cara lá, ó. Certei varar, não deu pra varar, corre! Meu Deus. Meu Deus, tem um cara aqui galera. Morre desgraçado, eu tinha visto esse cara, velho. Na verdade eu não tinha visto, né? Mas eu vi que ele matou um amigo meu embaixo. Então, tinha um cara ali, velho. Tem mais um arrombado aqui, tem outro ali na frente. Tá difícil de sair daqui. Meu Deus, cara, velho. O cara passou lá, gurizada. Meu Deus, minha mira tá muito ruim, velho. Faz um tempinho que eu não jogo. Então, minha mira não tá... Cavala, mano. O cara tá vindo por baixo de novo, velho. Eu vi um... Ele dando uns tiros ali embaixo. Não deixei ninguém. Olha só. Matei, beleza. Vamos recarregar que tá vindo aquele mais um otário aqui. Beleza, vamos vazar. Tá aqui de novo? Não, não tá. Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Ele tá lá embaixo, mano. Beleza. Solta o EV aqui pra galera. Mano, cadê esse arrombado, velho? Morre, boa. Já pegamos o primeiro car package, galera. Pegamos o primeiro. Vamos tentar matar esses dois aqui. Ai, não. Mata não, velho. Mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. Tava deitado ali, ó, desgraçado. Opa! O que que veio? O que que veio? Deixa eu mudar a cara, deixa eu mudar a cara. Ah, viado. Meu Deus, velho. Tem um cara aqui. Vamos soltar o car package aqui, galera. Eu ia mudar o car package pro cara, tinha vindo porcaria, mano. Vamos dar aquela camperada aqui. Já pegamos o primeiro. Eu tô até atirando nos caras que são amigos, velho. Velho, eu não posso morrer, mano. Faltou um kill pro outro, velho. Ó, veio coisa ruim. Tem um cara aqui do meu lado. Tem um cara aqui do meu... Filha da mãe, cara. Faltava um pouquinho pra me pegar, mano. Ou eu pegava ou eu matava o cara. Não tinha o que eu fazer ali. Boa, garoto. Matou. Vamos lá. Tentar pegar pelo menos mais um, velho. Ainda está mais da metade da partida. Dá pra pegar fácil. Vamos só. Recarregar aqui. Ah, minha sentinela. Minha sentinela acertou tiro em mim, velho. Vamos lá, agulizado. O que que é o cara, velho? Tinha um cara de lá de machinho lá em cima, velho. Meu amiguinho matou ele. Vamos ver se o meu amiguinho vai matar. Matou mais um. Matou. Opa. Opa, vamos detonar isso aqui, ó. Já ganhou uns pontinhos marutos. Meu amiguinho. Tem um amiguinho aqui, galera. Tem um cara aqui, ó. Não, não mata não. Corre, corre. Calma, calma. Vamos com calma. Vamos esperar. Vai lá, sentinela. Trabalha. Beleza. Já pegamos mais um. Tocar aqui no meio mesmo. Solta o EV. Vamos tocar lá, ó. Ver se a gente pega uns caras lá, moleque. Deixa o cara aqui, filha da mãe. O que que veio, gurizada? Guardião não podia faltar, né, mano? Stealth Shopper. Peguei. Boa, moleque. Consegui pegar, mano. Vamos embora, velho. Stealth Shopper já, moleque. Que isso. Se o cara não morre, meti bala e o cara não morreu, mano. Tá bom. Entendi, joguinho. É isso aí, velho. Tá certo o jogo. Tá certo. Peguei o rombado aqui. Vai lá, Stealth Shopper. Mata os caras, mano. Mata os caras porque a gente tá com sorte, velho. Primeira partida já pegamos um Stealth Shopper. Só a mira que tá um lixo, né, velho. Esse cara deu a volta em nós ali que nem eu acreditei que morreu pra aquele cara. Matei, moleque. Vamos lá. De repente dá pra pegar mais um, hein, galera. Vamos tentar varar os arrombados aqui. Não deu pra varar, mano. Vamos vazar. Os caras saíram? Não saíram, ó. Stealth Shopper não matou nada até agora, velho. Vamos lá, Stealth Shopper. Eu nunca pego nada, velho. Quando eu pego, tu não mata. Me mata, desgraça. Meu Deus, corre. Vamos, vamos. Vai lá. Não, 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 não. Meu Deus, morri pra granada, velho. Caralho, velho. A primeira partida tá acabando. Esse cara não morre, velho. Tinha 10 caras atirando nele agora que ele morreu, desgraçado. Saguei a festa dele ainda. Morre. Boa. Talvez dê pra pegar mais um na finaleira, mas não vai dar nem pra ver o que que é. Vamos tocar aqui. É, não vai dar, velho. A primeira partida aqui. Veio coisa boa já, valeu o seu like aí. Vamos pra segunda partida ver o que a gente consegue, né? Vamos pegar essa arrombada. Ai, meu Deus. Ai, tá de sacanagem com a minha cara, mano. Olha, matei. Ele matou o meu amigo ali, velho? Ou foi o cara, ele mesmo que se matou? Sei lá, velho. 27 barra 8, primeira partida aí. Tá bom, né, cara? Já vi o stealth shop e já fiquei feliz, mano. A partida foi da hora, velho. Ah, não. O cara já tinha morrido. Olha o cara pulou e morreu. Então é isso aí, galera. Vou dar mais um cortezinho aqui quando estiver começando aí. Segunda partida eu volto. Guardem aí. Ai, galera. Voltamos aqui na segunda partida. Tentei voltar pra cair em outro mapa aí. Mas os caras quiseram botar a Raijack de novo. Então bora lá, velho. Deu sorte na primeira. Tiramos aí um stealth shopper. Vamos ver o que vai vir agora, né, moleque? Mais um mata-mata em equipe. Eu fiquei na mesma sala. Aproveitar que a salinha tá mais ou menos. Bora lá, gurizada. Segunda partida. Agora tem que vir coisa boa, moleque. Já veio um stealth shopper, cara. Agora é a hora, velho. É a hora de vir dogs. Se não vir dogs agora, no próximo episódio, eu vou jogar o free for all. O Raps, não. O Enxame tinha vindo no free for all, né, galera? Pra quem se lembra da série antiga do canal. Em busca do Enxames. Veio no free for all, né, moleque? A gente já pegou duas kills. Eu decidi voltar aqui pro respawn pra tentar subir aqui nessa casinha. E salve ele pro The Killer, acho que é, velho. Ele perguntou se eu tava gravando. Eu respondi que sim. É inscrito do canal aí. Deixa eu pegar esse caragá dele aqui. Ai, meu Deus. Ele tá me tirando da onde, velho? Caralho, eu tô me tirando da onde, viado? Vem cá, ô desgraça. Eu não vou sair daqui nem a pau, mano. Não vou sair daqui não. Ah, mano. O que que é isso, velho? Ah, olha só esse cara, mano. Ele atirou ali. Nem sabia que eu tava ali, mano. Eu não vou falar que tá... Tá meio estranho isso aí, porque eu não tenho certeza, mano. Ah, que isso tá estranho, tá essa porra, velho. Olha esse cara, mano. Cadê? Meu Deus, olha isso, velho. E mais um arrombado subiu lá em cima, velho. Eu vou dar a volta. Sai daqui, cara. Vou dar a volta aqui, ó. Vamos ver se eu pego ele aqui. O cara pegou o caçador, mano. Olha esse arrombado aqui. Ah, agora é minha vez de te varar o seu pau no culo, caralho. Ficou pra varada do mestre. Ai, que isso, velho. Meu Deus. Caralho, esses caras do meu time aqui tão me atrapalhando, velho. Esses caras do meu time aqui tão me atrapalhando. Morre de graça. Já peguei o primeiro carpec de aqui. Vamos tocar esse passaralho lá no vante de resposta dele. Lá pra detonar, ó. Vamos tocar aqui. Sexta básica aliada a caminho. Tomamos a liderança. Aí, galera. Voltei aqui. Meu headset decidiu acabar bem na hora que eu estava gravando. Que beleza. E o cara roubou meu carpec. Que desgraçado. Mas vamos lá tentar pegar outro, mano. Piada roubou meu Dragonfire, cara. Deixa eu te pegar alguém aqui, ó. Olha aqui esse cara, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu demorei pra caralho pra ver aquele cara, mano. Opa. Aqui, ó. Eu tinha cara aqui, ô. Rombado. Que isso? Não, mata não. Aí, já peguei o EV, cara. Eu queria detonar isso. Boa, garoto. Meu Deus, cara. Tá difícil sair daqui, mano. Esse troço é deles, é nosso. É nosso. Beleza. Vamos tocar lá, velho. Vai. Vai passaralho. Boa. Já pegamos mais um, cara. O cara roubou aquele lá, mas... Já pegamos outro. Sai daqui do meu Red Glitch, viado. Caralho. O cara tá batendo meu Red Glitch aqui, velho. Sai do meu Red Glitch. Sai. Deixa eu pegar. O que que veio? Missile Hellstorm. Cara, eu tô de Caçador Assassino. Pra que que tem que vir um Caçador Assassino Car Package em jogo? Ah, esse Black Ops 2 é uma piada, né, moleque? Car Package, na real, né, mano? Vamos dar a volta aqui nesse arrombado. Não me mata nas costas ninguém, vai. Não me mata nas costas ninguém. Agora nasceu o cara nas minhas costas, tem que tocar isso aqui lá. Vai, cara. Vai, 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 vai. Meu Deus, esse cara aqui. Andou pra varar. Ah, o cara tá com o meu Dragon Fire, velho. Roubando minhas kills, velho. Sai. Tem mais um aqui. Vou tocar aqui mesmo, que eu sou louco. Olha só, os caras dando respawn lá. E eu tocando meus bagulhos aqui, velho. Cadê esse cara? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Beleza, matei. Vamos tocar isso aqui lá. É o último, galera. É o último da partida, velho. Que que veio, desgraça? Mais um Dragon Fire, cara. Puta que o pariu esse Dragon Fire. Tá chato, hein. Sentinela agora. Vamos lá, tô 17 barra 1. Bora lá, galera. Vamos terminar essa partida com a final. Tocar esse troço aqui só pra ganhar uma assistência. Olha o cara lá, moleque. Matei, beleza. Tô com 3 kills. Recarrega. Olha o cara aqui. Meu Deus, tinha card tudo que é lado ali, velho. Sai que a final é minha. A final é minha. Não deu. 18 barra 2. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse episódio. Foi duas partidas que vocês me pediram. Então vamos tentar bater os 400 likes aí. E se você não viu que eu postei o vídeo hoje de manhã, cara. Vai lá ajudar que é muito importante. Aquele vídeo é muito importante aí se você gosta de mim. Beleza? Bom, galera. Tivemos algum imprevisto que acabou a trilha do meu headset de meio da partida. Não foi tantos Car Packed assim. Mas conseguimos aí pegar 2 Dragonfire e 2 Sentinela, eu acho. Pegamos também ali o Stealth Shopper. Então valeu. Esse episódio valeu, né, galera. Fica aí para o próximo. Vamos tentar pegar o Dogs no próximo episódio aí. Então é isso aí. Valeu. Falou.